Nós recebemos a informação de que o Corpo de Bombeiros estaria com dificuldades de estar expedindo o auto de vistoria para que os empresários pudessem estar renovando seus alvarás junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio. Questionamos o responsável pelo setor do terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros, Sargento Argemiro Monteiro, que confirmou a informação, explicou o motivo, mas disse que esse problema já foi solucionado. Até o início dessa semana agora, realmente o computador que estava destinado a fazer, que tinha o programa que faz a emissão dos autos de vistoria, ele ainda está em manutenção. Ele iniciou há umas três semanas atrás, ele travou, não conseguíamos mais abri-lo. Posteriormente nós enviamos para a assistência técnica e eles até hoje se encontram nessa assistência técnica para ver se eles conseguem fazer a recuperação da placa-mãe do computador. Porém, nós conseguimos, o técnico conseguiu fazer a extração do programa, dos arquivos do computador estragado e já quando foi por volta de terça-feira dessa semana, ele veio aqui, instalou, configurou o computador que está aqui para que a gente pudéssemos fazer a emissão dos autos de vistoria, das renovações e dos novos AVCBs para os novos projetos que estão passando por vistoria e sendo aprovados. Houve realmente um atraso por causa disso, porque quando saiu daqui não tinha como nem retirar esse programa, aí o técnico conseguiu fazer a extração e passar para um novo computador e a partir de terça-feira nós já estamos emitindo. Até o presente momento, todos os que estavam atrasados já foram emitidos e já estão prontos aqui para ser entregue. É tanto que desde quarta-feira nós já estamos fazendo a entrega desses AVCBs já emitidos. Repórter Renato Oliveira, Difusora 95, está ligado, está informado.